Se confere agora no Agricultura BR a previsão do tempo para as áreas de produção do Brasil com a Juliana Rezende. Nos próximos dias as instabilidades ainda seguem muito abrangentes pela maior parte do país. Agora a umidade do sol ainda segue mais elevada em grande parte, isso por conta dessas chuvas mais frequentes e abrangentes. Nos próximos cinco dias tem previsão de chuva bastante abrangente. Apenas aqui é o extremo sul gaúcho que não deve receber instabilidades e o tempo mais seco ainda vai seguir predominando. Mas a chuva ainda segue frequente na maior parte do Brasil central e também nas áreas mais ao norte. As instabilidades tropicais ainda provocam pancadas de forte intensidade na região norte e também no interior nordestino. Onde a chuva ganha mais intensidade e os acumulados ficam em torno de 70 milímetros aqui no interior da região nortista, Tocantins, Maranhão e também no estado do Piauí. Já no decorrer das segundas semanas as instabilidades seguem se espalhando por grande parte do Brasil. Agora ainda nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul e também nas áreas mais ao oeste ainda não tem previsão de chuva. Um novo corredor de umidade vai passar a atuar no Brasil central e vai intensificar as chuvas entre o centro-oeste e o sudeste. Na região norte a chuva também ainda persiste de maneira mais intensa e os acumulados seguem elevados. Na região norte pode chover em torno de 50 milímetros, enquanto que no sudeste e também no sul do estado de Goiás pode alcançar até 70 milímetros o acumulado em cinco dias. No decorrer do terceiro e último período as instabilidades agora no Brasil conseguem se espalhar. Vai voltar a chover aqui no Rio Grande do Sul de maneira mais expressiva, só que os acumulados ainda seguem mais baixos. Agora na região central do país a chuva ainda persiste de maneira mais persistente e ainda também teremos instabilidades espalhadas pela metade norte do Brasil. Então durante as próximas semanas a chuva segue se espalhando por todo o país e ganha mais intensidade ao longo dos próximos períodos entre o sudeste e centro-oeste. Obrigado.